Meu irmão tinha acabado de falecer e eu estava bem mal. E foi nesse momento que eu conheci um garoto num grupo de WhatsApp de amigos. Ele me deu muito apoio, conversava muito comigo, era muito meu amigo e era tudo que eu precisava naquele momento. Bom, nós começamos a conversar, começamos a nos apaixonar, depois ele me pediu um namoro e eu acabei aceitando. Nosso relacionamento estava, sim, fluindo super bem, até ele me contar que a forma com qual ele ganhava dinheiro era vendendo drogas. É claro que aquilo me preocupou, eu queria muito tirar o cara que eu gostava desse mundo. Não era o que eu queria pra mim, nem o que eu queria pra ele. Então, depois dali, eu comecei a, tipo, lutar diariamente pra tirar ele dessa vida, arrumar um emprego decente, afastar ele das amizades que levava ele pra trás, sabe? Tipo, tentava mudar a vida dele, assim, pra melhor o tempo inteiro. O tempo foi passando e ele foi realmente se afastando de tudo aquilo que prejudicava ele. Ele começou a se tornar outra pessoa, a pessoa mulher é melhor, arrumou outro emprego. E a gente se divertia muito, a gente saía, bebia, curtia. Só que em uma dessas ocasiões as coisas começaram a mudar. Por quê? Ele me tratava igual uma rainha, igual uma princesa. E do mesmo jeito que ele tinha esse excesso de cuidados, ele começou a ter também um excessinho de ciúmes, que eu posso chamar de possessão. Gente, ele implicava com todas as minhas roupas. Aí eu não podia mais usar short, eu não podia usar vestido, eu não podia passar batom vermelho. Gente, eu não podia colocar calça leg, porque ele falava, assim, que evidenciava demais o meu corpo. Ele implicava com todas as minhas roupas. Mas igual eu disse, como ele me tratava super bem, eu abria mão de deixar de usar uma roupinha aqui, outra ali, um batom, um seio, pra poder fazer a felicidade dele. Bom, nós decidimos morar juntos, alugar uma casinha, mas era a nossa casinha. Nós mudamos pra essa casinha. E pra mim foi um recomeço, seria uma nova história. E quando a gente chegou lá, as brigas passaram a ser mais constantes, ele simplesmente pegou tudo o cara dele e saiu de casa. E ele, ele me deixou sozinha. Claro, eu fiquei mal, fiquei deprimida, e comecei a falar, cara, eu não vou ficar assim também não. O cara sai, o cara some, né? Eu vou viver minha vida. E eu comecei a sair. E nisso eu conheci outro garoto, que se tornou um amigão meu. Mas era só amizade. Mas a gente conversava muito, desabafava, brincava, ele me apoiava, ele me aconselhava. Ele era um homem incrível, sabe? E o meu ex decidiu voltar atrás de mim e vir atrás de mim. Como eu era cega de amor pelo meu ex, é claro que eu quis voltar com ele, né? E eu tive que abrir mão desse meu amigo, que tava ali do meu lado todos os dias. Doe, foi dolorido. Doeu me afastar dele, separar dele, porque eu falava com ele todos os dias, ele me fazia muito bem. Mas pra eu dar certo no meu relacionamento, ele era uma coisa que eu deveria abrir mão. E foi isso que eu fiz, abrir mão da amizade e voltei com o meu ex. Nosso relacionamento começou a fluir. Só que voltou completamente diferente. Ele começou a sair com vários amigos, amigo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Demorava horas, chegava tarde, entendeu? E era cansativo. E eu era tão apaixonada por ele que eu não falava nada. Eu aguentava tudo calado. Eu tentava chamar a atenção dele, mas eu também não queria que ele fosse embora de novo. Não queria pressionar ele pra ele ir embora. Olha a minha cabeça. Até que teve um dia, olha, e eu aguentei isso durante quase um ano, viu? Toda essa situação. Até que teve um dia que ele postou no status dele uma foto minha e dele colocou assim, ó. Dona e merecedora de todo o meu amor. E nisso, ele saiu e o celular dele ficou. De repente, alguém respondeu a mensagem, a foto, colocando assim. É, eu pensei que esse problema já tava resolvido, mas pelo jeito você ainda está com essa otária. E nesse momento, eu fiquei a mil acelerada pra ver quem tinha respondido essa mensagem. Quem que era essa pessoa que tava falando assim de mim? Quando eu abri o celular dele, gente, acredite se quiser, era uma das minhas melhores amigas. Uma das pessoas mais próximas de mim. Eu fiquei tão decepcionada com o que tava acontecendo. Eu fiquei pasma, comecei a temer, eu fiquei boba. E na hora eu pensei comigo, por que que ela tá falando isso? Só que em vez de caçar conversa, procurar, perguntar, querer ir atrás, eu simplesmente larguei o telefone e fingi que não tinha lido aquela mensagem. E eu comecei a alimentar um monte de coisa na minha cabeça. E assim, eu não falei nada. Eu fingi que nada tava acontecendo. O tempo foi passando, passaram coisas de dois meses. E eles sempre na mesma ladainha, chegando atrasado, falando que tava com amigos. E eu pensava, será que tá comigo? Será que tá com ela? E eu, como eu não queria acreditar que ele poderia estar me traindo, eu falava, não, é muita coisa pra minha cabeça. Ele não deve estar me traindo, ele deve estar só com os amigos dele mesmo. Assim, pra vocês verem o tanto que eu me auto-sabotava. Até que teve um dia que eu não tava mais aguentando, não tava mais suportando viver dentro dessa frustração. E ele tinha saído com os amigos e tinha duas horas que ele tava fora e nada. E eu resolvi ligar. E, gente, acreditem, ele me atendeu. Normal. Como se estivesse tudo bem. Oi, amor, tudo bem? O que que aconteceu? Como se ele não tivesse saído. Como se ele não tivesse sumido. Como se ele não tivesse falado que ia voltar e não voltou. Como se ele não tivesse, de quebra, me traindo. Só que, quando ele veio com esse amor, não sei o que e tal. Cara, parece que foi assim, foi Deus. Na hora, a minha, no caso, a época, na época, a melhor amiga, pegou o telefone dele e começou a me xingar de A a Z. Falou um monte de baixaria pra mim, cara. Eu fiquei perplexa com o que tava acontecendo. Eu fiquei passada. Eu não podia, sabe? Fiquei mal. Desliguei o telefone. Eu tirei o chip do meu telefone. Eu quebrei o meu chip todinho. Eu peguei tudo que era dele. Eu fui catando. Eu fui catando. Joguei as roupas dele tudo na rua. Joguei na rua. Bloquei ele de todas as minhas redes sociais. Bloquei ela de todas as minhas redes sociais. E comecei a viver super deprimida. Infeliz, sabe? Chorando nos cantos. Pensando, cara, não é possível que ele fez isso comigo. Nossa, que tristeza. Ele vinha atrás de mim, mas eu não queria mais. Porque, assim, o que ele fez eu passar a situação que ele me colocou, entende? Tipo assim, eu amava ele pra ter passado por isso. Era muito pra minha cabeça. Depois de mais ou menos um ano solteiro, eu recebo a mensagem no Messenger. Quem é aquele amigo? Que era um amigão. Que eu abri mão dele por conta do meu ex. E a gente voltou a conversar. E ele falou pra mim que ele tinha terminado o relacionamento que ele tava com a ficante da época de quando nós nos conhecemos. E ele falou que queria me ver. E eu falei, tá bom. E eu marquei um almoço lá em casa. E ele foi. Gente, foi assim. Ele chegou no portão da minha casa. Parece que a minha tristeza fez assim, ó. Foi embora. Sabe? E desde então, ele passou a almoçar praticamente todos os dias lá em casa. E a gente saía, ia pra barzinho. E se divertia, brincava e ria. E ele se tornou, assim, o meu melhor amigo. Melhor amigo. Até que teve um dia que nós fomos pra um bar. Bebemos demais. E dormimos junto. Quando eu acordei, ele tinha ido embora. E sabe quando você acorda e fala assim. Putz, fiz merda. Peguei um dos meus melhores amigos. Acabei com a nossa amizade. Cara, não sei o que eu vou fazer agora. E aí, na mesma hora, o meu telefone toque. Era o WhatsApp. E ele tinha mandado uma mensagem, assim. Troca de roupa que eu tô passando aí pra te buscar. Na hora, eu nem questionei. Eu só troquei de roupa. E quando ele chegou, nós fomos num pesco que pague. E a gente começou a conversar, tal. E naquele climão, assim. Climo bom, ao mesmo tempo. Tenso entre a gente. E quando a gente chegou na porta, assim. A gente tava chegando na porta de casa. Eu virei pra ele e falei. Cara, afinal de contas. O que que aconteceu entre a gente? O que que tá acontecendo entre a gente? Como que a gente pode definir isso? Ele olhou pra mim e falou. Eu sempre te amei. Desde que eu te conheci, eu sempre te amei. Mas você não tava preparada pra ter os mesmos olhos que talvez você tenha hoje. E você tava bem cega de amor pelo seu ex. E eu quis respeitar a sua escolha. Só isso. E naquele momento eu dei um beijo. Bem apaixonado nele. Aquela coisa de cinema. Ai, que delícia. Desde então a gente começou a namorar. Nós começamos a ficar junto. Nós estamos juntos até hoje. Ele é o meu melhor amigo. Ele me faz a mulher mais feliz do mundo. E eu tenho muita gratidão. O meu ex, até hoje, ele amigou com aquela minha ex melhor amiga. Eles tão morando juntos. E as notícias que a gente tem do ciclo de amigos é sempre que ele tá afundado nas drogas. Que ele virou a noite usando drogas. Que ele tá bebendo pra caramba. Que ele tá vendendo drogas. E que ela torra todo o dinheiro dele. E que ela não ajuda ele a ganhar dinheiro. E eu só peço pra Deus, assim, pra ter piedade dele. Pra ter piedade dela. Que eles possam, assim, que ele possa encontrar uma melhor amiga. Pra ele chamar de amor. Assim como eu faço comigo. Porque eu chamo o meu melhor amigo de meu amor. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Ah, gente. Essa história aí, né? A gente primeiro experimenta o que é ruim pra dar valor no que é bom. Isso acontece com muitas pessoas. E eu fiquei toda apaixonada na história dela. Muito feliz que ela tá tendo um relacionamento com o melhor amigo. E você? Você também já viveu dentro de um relacionamento frustrante? E hoje você é muito bem casado? Como é o seu relacionamento? Manda essa história. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.